Vem aprender a fazer essa geleia de amora maravilhosa, saborosa, cremosa, do jeitinho que a gente gosta. Então pessoal, essa é minha colheita do dia, então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para selecionar aqui. Eu vou tirar todas as amoras que estiverem feinhas ou que não estiverem saudáveis, né? Olha aí, eu pego também essas que não estão coloridas, que estão verdes ainda, que por um acaso vieram junto, né? Vou fazendo uma limpeza aí, né? E eu pessoal, tiro todos os cabinhos das amoras, todos, vou tirando todos os cabinhos. Mesmo se eu quiser congelar, eu já deixo congelado sem os cabinhos, tá? Eu vou tirar todos esses cabinhos aí. Tem gente que faz com o cabinho, mas eu prefiro retirar. Pronto, gente, já lavei três vezes, quatro vezes, tá? Lavei muito bem lavada mesmo. Tirei o máximo de cabinho que eu pude, porque é muita coisa, né? E tirei todas as que sejam mais feinhas, as verdes. Vamos jogar no lixo, vamos jogar fora. Então, sobrou aqui apenas as melhores, tá? Então, eu vou colocar no liquidificador e vou bater. Primeiro, olha aqui quanto que deu, gente. Deu esse liquidificador é de um litro e meio, um litro e meio de fruta, tá? Então, a primeira coisa é começar a bater. Pra triturar e não machucar muito o liquidificador, vamos pôr um pouquinho só de água. Eu tô falando aqui de 100ml de água, tá? Pouquinha coisa mesmo. Pouquinha coisa mesmo. Vamos bater bem. Deixei apenas o caldão dela aí, ó. Espremi bem, espremi bem no coador e ficou assim. Agora, vamos colocar os outros ingredientes. Essa quantidade de amora, eu coloco duas xícaras de açúcar, tá? Aí, tá mostrando, eu colocando uma só, mas eu coloquei duas. E aí, eu coloco também duas colheres de sopa de amido de milho, que é a maisena, né? E é só isso. É só isso. Vamos bater pra misturar os ingredientes, né? E levar ao fogo. Bater bem batidinho mesmo, pra ficar bem uniforme. Beleza? Aí, você pega a sua panela mais grossa, tá? E a maior que você tiver aí, pra poder mexer bem. Se você não tiver uma panela muito grande, você pega a panela de pressão que dá certo, tá? Porque ela tem uma espessura boa. E só que você vai mexendo, né? Vai mexendo na panela de pressão. Agora, eu vou tampar e vou deixar no fogo baixo aí, fervendo um pouco. E aí está... A minha geleia, ficando quase pronta. Gente, tem que reduzir. Eu bati bastante. Ela ficou com um pouquinho de grumo só. Da fruta in natura, né? Ficou só uns grãozinhos, tá vendo? Vocês conseguem ver aí, né? Eu gosto assim, eu não gosto daquela geleia em pedaço. Então, mas você pode fazer a mesma receita com a geleia em pedaço. Basta não bater no liquidificador. Entendeu? Basta colocar todos os ingredientes que eu coloquei e não bater no liquidificador. Então, aqui eu estou... Reduzindo isso aqui, tá? Até ficar bem grossinha mesmo. A ponto de que quando ficar fria vai ficar... Aquela geleia de passar no pão, assim, sabe? Bem cremosa. Vamos deixar cozinhando mais um pouco. A amora é rica em antocianina. Uma substância que contém efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Ou seja, é uma ótima opção de alimento para a sua saúde. A amora auxilia no emagrecimento. Ela previne o envelhecimento precoce. Aumenta a imunidade. Só mais um pouquinho e já vai estar pronta. Mas é claro que com essa quantidade de açúcar que eu coloquei nessa geleia, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidados, né? Quem tem diabetes, principalmente, tem que evitar. Então, coma amora in natura. Faça chá das folhas amora. É muito bom para a saúde. Olha aqui a colher dessa geleia. Ó. Já não está caindo mais da colher, está vendo? Está ficando grosso na colher, ó. A geleia que grudou aqui, ela está grossa. Vamos tirando sempre, entendeu? E mexendo. A gente não precisa esperar a geleia começar a queimar lá no fundo, entendeu? É uma questão de paciência mesmo. Fogo baixo. E, ó. Ó, ela não está nem querendo cair mais, ó. Reduziu bastante. Eu creio que mais da metade do líquido se foi com a fumaça, né? No cozimento. Ó, ela está bem densa. Bem densa mesmo. Então, eu desliguei o fogo. Desliguei o fogo. E eu acho que já... Nós já temos a nossa geleia, ó. Do jeito que eu gosto, que não é muito dura e nem muito mole. Olha o teste, gente. Eu passo o dedo, ó. E a geleia não se movimenta, ó. Ela não se escorre para dentro de onde eu passei o dedo, entendeu? Então, eu acho que já está no ponto certo. Já está no ponto certo. Vamos lavar isso aqui, né? Se a gente quiser mexer na geleia de novo com isso, tem que lavar. Tem lavadinho. E aí está a nossa geleia. Depois de fria, ela fica assim, ó. Bem cremosa, encorpada, né? Se você colocar na geladeira, ela vai ficar mais firme ainda. E ela fica uma delícia. Com torradinha, com biscoitinho, com queijo branco. Olha aí, ó. Ideia boa, ó. Para você servir a visita. Uma delícia, tá, gente? Vocês não vão se arrepender fazendo essa receita. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês aproveitem a receita. E eu torço que vocês estejam aqui no próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para ajudar a gente a monetizar. Chegar a mil inscritos. Muito obrigada e até mais. E aí, ó. E aí, ó.